Fala galera, tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem de uma forma genérica. Saulo, o que eu preciso fazer para melhorar a minha eficiência na corrida? Seja você um iniciante ou você já uma pessoa mais experiente? Bom, nesse vídeo que você vai ver agora, ele até ficou um pouco mais longo por causa disso, eu listei 20 itens importantes para que tenhamos uma melhor eficiência na corrida. E mais do que isso, depois de ter feito esse vídeo, durante a edição dele, eu me propus um desafio para mim e para você, ou seja, fazer uma série de outros 20 vídeos para que eu possa especificar cada um desses pontos. Eu tenho certeza que ao longo desses 20 vídeos, ao final deles, você será com certeza um corredor e de repente até uma pessoa melhor. Então, para que você entre nesse desafio comigo, eu te peço que já neste vídeo, deixe o seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos para que eles possam seguir essa série de 20 vídeos que eu vou fazer, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, marque aqui o sininho para que você seja avisado dos próximos 20 vídeos e deixe o seu comentário aqui para que eu possa ter mais insumos, mais informação para a construção desses vídeos, tá ok? É uma contribuição que eu deixo para você e uma contribuição sua para o meu trabalho. Vamos juntos, eu tenho certeza que assim vamos evoluir cada vez mais, na corrida e na vida. Bom dia galera, aqui são 5h40 da manhã, partindo aqui para o meu longão, hoje são 4h30 de treino. Hoje eu quero dedicar a minha corrida, a cada meia hora, dizer para vocês o que é importante para que você seja um corredor melhor. Eu vou dizer o primeiro ponto que eu acho determinante para que você tenha um bom desempenho na corrida. Tenha um porquê forte. Ou seja, a primeira dica não é física, ela é mental. Quando nós temos um porquê corremos, nós alinhamos o que a nossa mente consciente quer, que é correr, com o que a nossa mente intuitiva também quer, que é o porquê queremos correr. Isso é fundamental, isso facilita muito aí a sua desenvoltura na corrida. Então, por exemplo, no meu caso, há 23 anos atrás, eu estava gordinho, deprimido e com pressão alta. Isso me fez correr, definitivamente. Um pouco mais adiante, eu percebi que a corrida era para mim um diferencial competitivo na vida profissional, porque me tornava mais criativo. E depois, um pouco mais adiante, eu sofri um acidente, machuquei a coluna, os médicos diziam que eu não correria mais. Eu quis provar para mim e para eles que eu seria capaz. Eu fui lá e fiz acontecer. Um pouco mais adiante, eu estava infeliz na minha vida profissional e passei a me dedicar mais ainda à corrida, até para desviar um pouco a minha atenção daquele momento crítico que eu vivia. E por fim, que eu atualmente, eu gosto muito, amo inspirar as pessoas para que elas sejam melhores. E eu adoto a corrida para inspirá-las a serem melhores através da corrida. É isso, galera. Primeiro passo, tenha um porquê forte. Descubra o seu. Pode ser para emagrecer, para acompanhar alguém, para ficar mais bonito, para se distrair, para se desviar de alguma coisa. Ou seja, saiba qual é o seu porquê e bora lá correr. Meia hora de treino, vou ter que gravar aqui parado, porque está de noite ainda, senão vocês não vão enxergar. Bom, próximo passo para que você tenha um bom desempenho na corrida. Fortaleça o seu corpo. Quem corre precisa estar com o corpo forte, porque a corrida é um esforço repetitivo. Prioritariamente, fortaleça os seus pés, é a sua base. É ele que vai te propiciar usar o tênis adequado e é ele que vai te propiciar uma técnica adequada, que eu vou falar mais adiante. Segundo, região aqui, quadril, abdômen, glúten, ou seja, o centro do corpo. Esse centro do corpo é fundamental para que você consiga correr com uma boa postura. É fundamental para que você fortaleça o seu joelho, é o centro do corpo. Ou seja, trabalhe muito abdômen, glúten. Terceiro ponto, seja uma pessoa alongada. Você será tão velho quanto as suas articulações. Alongue durante o dia. Descubra em você quais são os pontos mais encurtados. Por exemplo, eu tenho um turnuzelo mais encurtado, então eu estou sempre alongando. Eu trabalho muito sentado e sinto uma necessidade de alongar essa região. Então eu trabalho muito essa região. Aqui na lateral da coxa, eu particularmente preciso de alongar muito. Ou seja, desculpe o que falta para você e alongue-se o tempo todo. Não alongue antes da corrida e nem depois da corrida. Alongue em algum momento do seu dia. Repito, você será tão velho quanto as suas articulações. Uma hora de treino, 11 quilômetros. Sete horas da manhã, vou evitar a luz aqui para gravar. Dois itens importantes demais. Corra com o tênis certo. Isso é fundamental. Por exemplo, se você vai fazer treinos de tiro, corra com o tênis bem baixinho. Com um drop de 0 a 4 milímetros. Se é um treino moderado, porém curto. Você vai correr com um tênis médio. Ou então um próprio baixinho. Com um drop de 0 a 4 milímetros. Se você vai fazer um longão, você pode fazer sim um tênis mais alto. Porém um drop de 0 até 5 milímetros. Por exemplo, hoje, eu estou correndo com esse tênis, o Altra. Ele é um tênis alto com drop zero. Isso é fantástico. Porque eu tenho conforto. E o drop zero me propicia usar melhor a técnica de corrida. Então essa dica é valiosa. Use o tênis certo. Prefiro os drops mais baixos. Para quê? Para falar aqui mais uma dica. Conheça as técnicas de corrida. Poucas pessoas falam isso. Mas você correr da forma certa, você vai muito mais longe. Mais rápido. Sem lesões. Enfim, fantástico. Aprender a técnica da corrida. Você volta a correr como os antepassados. Você volta a correr como as crianças correm. Nós fomos desaprendendo a correr com o passar do tempo. Especialmente por causa dos tênis com drop muito alto. Então, aqui na SR1, nós ensinamos a técnica da corrida para evitar lesões e para que a corrida realmente se torne uma paixão. É muito mais prazerosa. Olha, depois que você aprende, é fantástico você pousar o seu pé debaixo do seu corpo. É fantástico você inclinar o seu corpo para frente. É fantástico você movimentar bem os braços. Treinar a técnica é corpo e mente. Isso é pouco falado. É por isso que a corrida gera tantas lesões. Mais duas dicas importantíssimas. Foco no momento presente e treine de forma planejada. Olha, basicamente nós temos dois eus. Um eu que pensa no futuro e no passado. E um eu que pensa no presente. O eu do futuro e do passado, ele vive das conquistas e das derrotas. E junto com o eu do futuro, que vive dos sonhos, objetivos e dos medos. E o eu que pensa no momento atual. Normalmente a gente fica pensando no passado e no futuro. E muitas vezes dedica pouco tempo ao eu do presente. A corrida é uma forma de a gente treinar esse eu do presente. Foco no momento presente. Por quê? Na hora que eu estou correndo aqui, prestando atenção na minha técnica. Buscando um momento de maior leveza. De maior economia. De maior eficiência. Pensando em cada parte do meu corpo. Eu terei uma corrida mais eficiente. Além disso, estarei exercitando algo que nós temos que fazer no dia a dia. Que é comer. Vendar a cor da comida, o sabor. Brincar com o seu filho. Com atenção plena a ele. Apreciar a natureza. Olha aí. Com atenção total a ela. Sem pensar no passado e no futuro. Namorar, fazer amor. Com foco no momento presente. Ou seja, não existe passado mais. Não existirá futuro. Se você não tiver um atual momento presente, feliz. Eu sei que não dá para ser assim o tempo todo. Mas nós temos que exercitar isso. E use a corrida para você aprender a lidar melhor. Só em pensar no momento presente. E aí, treinar de forma planejada. Tudo que nós planejamos na vida, nós temos maior chance de atingir. Aqui na S.R.U.A. nós temos um slogan que é sonhos objetivos. Estabelecemos as metas, criamos ali um planejamento. Diante desse planejamento, você vai cumprir e se sentir motivado. Estando motivado, você se torna consistente. Olha, o sucesso não vem do talento. O sucesso vem da garra, vem da determinação, vem da consistência em tentar errar. Tentar novamente, errar, acertar, até que você tenha sucesso. Treinar de forma planejada é uma forma também de ensaiar tudo isso. Porque quando nós planejamos, por exemplo, uma maratona, uma ultra daqui a quatro meses. Nesse período, nós vamos conciliando o volume na corrida, que é a distância. E a intensidade, que é a velocidade. Cruzando esses dois indicadores de forma planejada, você é capaz de ir muito mais na corrida. Você extrapola a sua zona de conforto. Mais duas dicas importantíssimas para que você possa se desenvolver melhor na corrida. Tenha sempre uma prova-alvo. Em tudo na vida, você tem que ter um sonho. E na corrida, a mesma coisa. Você tem que ter uma prova-alvo para que você tenha motivação para correr atrás. Ah, Saulo, mas eu corro pouco. Estabeleça uma prova de cinco quilômetros. Depois uma de 10, de 21. Programa uma viagem para fazer. E assim você tem sempre uma prova-alvo para te estimular. O importante também, mentalize você vencendo cada obstáculo. Mentalize você superando a sua distância, a sua velocidade, o seu tiro. Mentalize você cruzando a linha de chegada. Mentalize a técnica da corrida que você está aprendendo. Antes de correr, faça aquela corrida na mente para ver se está saindo perfeito. Enfim, quando a gente mentaliza ou o sucesso, ou o objetivo, ou a técnica, nós alinhamos o que a nossa mente consciente quer e o que a mente intuitiva vai praticar. Essa trégua é fundamental para que a gente tenha sucesso na vida. Tenha os objetivos e visualize tudo o que você deseja realizar até chegar lá. 2 horas e 30, 28 quilômetros. Veja bem, faça seus longões sozinhos e seja consistente. Considere o longão, se 5 quilômetros para você é muito ou é longão, 10 quilômetros, 21, não importa. O longão é aquilo que é desafiador para você. Mas o faça sozinho. É o encontro de você com você. É o momento de você experimentar as suas técnicas. É o momento de arejar a sua cabeça. É o momento de você encontrar soluções. É o momento de você identificar qual a passada ideal te fará resistir e ir mais longe. Assim você evolui muito mais na técnica, na sua espiritualidade, combinado? Outra coisa, seja consistente. Eu já falei mais de uma vez nesse vídeo. O sucesso vem da consistência, da garra, da persistência. Consistência é a mãe de todas as habilidades. As pessoas de maior sucesso no mundo, eles erraram muito, mas foram lá e foram consistentes e mantiveram a linha. Seja sempre consistente. É a minha palavra do ano em tudo na minha vida. E tem sido um aprendizado magnífico, porque eu tenho desenvolvido muito como pessoa. Tudo parece difícil até se tornar fácil. Não desista. 33 quilômetros, 3 horas de treino. A dica agora é muito conveniente. Desenvolva as suas percepções, as suas sensações, o seu autoconhecimento físico e, por consequência, o seu autoconhecimento mental. A outra, faça da corrida uma experiência para a vida. Isso te engaja muito mais com ela. Bom, nós, durante a corrida, nós conhecemos educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos. E respeito a todos esses profissionais, eles são muito úteis. Mas tem uma coisa que tem que partir de você. Por exemplo, eu estou aqui já entrando em uma fase de cansaço. Eu preciso perceber aonde existe incômodo. Eu preciso encontrar uma forma mais econômica de correr que me desgaste menos. Eu preciso ter consciência da minha sede, da minha fome, da minha necessidade de alimentar. Ou seja, desenvolvendo essa percepção, conhecendo mais sobre mim, eu sou capaz de ir muito mais longe. E com isso, por exemplo, quando eu terminar meu treino, saber aonde eu preciso fortalecer, aonde eu preciso alongar. Porque todos esses profissionais, eles vão te ajudar. Mas não peça ajuda se você não quiser e não souber dar o primeiro passo. Esse autoconhecimento vai ajudar muito para que você não tenha lesões ou para que você cure lesões. Se você parar para pensar, uma lesão, ela existe porque existe um abuso. E esse abuso, com certeza o seu corpo deu sinais. E muitas vezes nós não percebemos. E tudo que nós vivemos na corrida é um exemplo para a vida. Romper a barreira da zona de conforto na corrida é um aprendizado para a vida. O momento está difícil e tem que tomar uma decisão, é um exemplo para a vida. Porque assim, fazendo essas metáforas, fazendo esse paralelo, você vai mais longe em ambas as atividades. Na corrida e na vida. 3 horas e 30, 38 quilômetros. O cansaço bateu, já está fazendo aqui 33 graus, sem vento, está pegando já. Bom, mais duas dicas fundamentais. O quanto antes, ou à medida que você desenvolve na corrida, procure um nutricionista. Porque o corpo fortalecido é uma máquina funcionando bem. A mente trabalhando as percepções, as sensações, é um motorista equilibrado desse corpo. E uma boa nutrição é uma garantia de um bom combustível para essa máquina. Então, esse conjunto, esse triad, fortalecimento, correr com planejamento e uma boa nutrição, você pode ir muito mais longe. A outra é, aprenda a se hidratar e comer durante a corrida, à medida que você avança na distância. Se você é um velocista de 5 quilômetros, bacana, não precisa de tanto. Mas à medida que você aumenta a distância, é importante você treinar hidratação e alimentação. Ah, mas eu não gosto de beber água. Aprende, porque se você já tem um bom desempenho, você terá melhor ainda. E se você tem a pretensão de fazer uma maratona até uma meia, será muito importante você aprender a se alimentar. 3 horas e 50, 42 quilômetros, para mim é sempre um marco importante. Obrigado, pai. Mais uma maratona para a minha vida. Eu já fiz dezenas de maratonas entre treinos e provas. Nenhuma delas foi fácil. Sempre foi com muita dedicação, muito esforço, muita consistência, muita garra, muita determinação, muito sofrimento. Agora, o meu maior inimigo é o calor. Meu rosto está fervendo. Mas quando eu supero essa marca, eu sei que eu estou evoluindo na corrida e na vida. Bora lá? Falta pouco agora. 4 horas de treino, quase 44 quilômetros. Vamos lá, mais duas dicas importantes. Dentro do possível, isso não é uma regra, existem exceções. Prefira médicos, nutricionistas, ortopedistas, fisioterapeutas, que sejam corredores. Eles falam a sua língua, eles sabem mais do que você sente. Certamente ele vai procurar ao máximo cuidar da sua lesão sem te deixar fora das corridas, sem te deixar fora do fortalecimento. Não espere motivação da sua família, dos seus amigos. Muitas vezes a corrida é sanitária. Vai lá e faz. É lógico que é muito bom ter um ente querido te esperando no final de uma prova. Mas se não tiver, faça por você. Faça da corrida um momento seu. Inspiração vem dos outros. Motivação vem de dentro de você. Assuma isso para você. E não se chateie com seus familiares e amigos que não te apoiam tanto na corrida. Lembre-se que um dia você também nem pensou em correr. E continue amando-as da mesma forma. Porque nem todos compreendem. E isso é natural e devemos aceitar e respeitar. 4 horas e 30, 49 quilômetros. Penúltima dica e não menos importante. Respire pela boca, pelo nariz. Respire da forma que você conseguir. À medida que você vai avançando na corrida, a sua respiração, por consequência, vai melhorando. O que você pode ter consciência e contribuir para a sua qualidade de respiração é procurar respirar com a barriga, com o abdômen, com o diafragma. Porque essa musculatura é muito mais forte e é muito mais eficiente. Ao invés de respirar com os músculos do peito. E caso você sinta aquela dor lateral, né? Você pode fazer uma respiração profunda. Dessa forma, você amplia a sua musculatura do diafragma e assim passa essa câimbra. E por fim e último, agradeça a Deus e as pessoas que te apoiam. No meu caso, minha família, o Leandro, os atletas da SRAM que também me inspiram muito. E todos vocês que me seguem por aqui. Agradeça, agradeça, agradeça. Porque tudo que acontece na nossa vida é bênção ou é lição. Tudo é uma oportunidade de melhoria. Tudo é colheita ou plantio. A vida é uma eterna lição. Sempre que você agradecer algo, procure entender por que você está agradecendo. O ser humano tem uma tendência natural de ser negativo. E quando você trabalha a gratidão a Deus e as pessoas, você começa a ver o lado bom da coisa e se torna uma pessoa mais positiva. Isso gera uma energia melhor, você atrai pessoas com energia melhor e as coisas fluem. Tá ok? Não esqueça disso. Tudo que está acontecendo com você, pertence somente a você. Até o próximo vídeo. Se gostou, curta. Se inscreva no canal. Marque o sininho para ser lembrado. Tá ok? Grande abraço. Tchau.